O que é a luz ali se mexendo? Onde? Ah, é um vagalume! Mais um voador que vai querer humilhar a gente que não voa. Aposto que ele também tá indo pro lago. O lugar mais lindo do mundo! Não! Cuidado, lamparela! Machucou? Quase nada. Você precisa olhar melhor por onde anda. Quer dizer, por onde voa, né? É, eu também acho. Só que eu não enxergo. Lamparino, você não toma jeito, hein? Sabe que não pode voar nessa velocidade. O velho e bom lamparino não muda nunca! Cidão, é você! Eu não acredito! Quanto tempo! Me dá aquele abraço, Cidão! Por onde você tem andado? Por aí! E essa borboletinha aí? Quem é? Eu sou a Babi. Como você sabe que eu sou uma borboleta? Durante esses anos todos, eu aprendi que não se enxerga só com os olhos. O lamparino é o nosso conselheiro. Sempre que alguém precisa de um toque, vem correndo atrás dele e ele clareia as suas ideias. Ah, então você poderia dizer qual o melhor caminho pra gente chegar ao lago. O melhor caminho pra você é só você quem deve saber. Pra você deve ser muito ruim não poder enxergar o lago. O lago não é tão importante assim. E o fato de todos quererem ir para o lago não significa que eu também precise ir para ser feliz. Quer dizer que eu posso ser feliz sem ir para o lago? Se você acha que a sua felicidade depende da sua ida ao lago, então vá. Se não, descubra o que te faz feliz. Mas é para isso que eu existo, sou um vagalume com lume pra vagar. Iô, 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 em minha vida, sou um lume que brilha, ou que vaga para iluminar. E a minha luz possam usar E a minha luz possam usar E a minha luz possam usar Borboletas todas devem voar Feche os olhos E não parem de sonhar O segredo Está dentro de nós Nunca desista Será sempre a melhor Eu quero Poder brincar aqui Aprender e ensinar Somos amigos E vamos agora Poder mostrar Como é voar Aprender 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 Aprender